E aí, família ali maravilhosa, como é que vocês estão? Espero que bem. Família, é o seguinte, quem tá caindo aqui de fora é o seu canal Cadeira Ativa, eu sou o Toro Armaranga, então sejam muito bem-vindos aqui no canal. Família, hoje eu vim aqui pra tratar de um assunto que não tem nada a ver com o canal. Quem tá chegando nesse vídeo aqui, se é pelo título, eu sou cadeirante há 10 anos, eu trato muito aqui no canal sobre assuntos de cadeirante, de pessoas com deficiência, enfim. Só que agora domingo tá fazendo uma semana que o MC Kevin, infelizmente, ele veio a falecer. E eu no YouTube, nessa semana, eu tenho visto muito, muito, muito só notícias do MC Kevin. MC Kevin, MC Kevin, falando do falecimento do MC Kevin. E muita gente falando muita abobrinha, vamos dizer assim. Por que, família? As pessoas ligam muito a imagem dele ao cara que fuma o tabaco dele, como ele gosta de dizer, gostava. Ele era um cara muito espontâneo, que falava tudo o que pensa. Tanto que, em vários vídeos que eu vi durante essa semana, ele falava que ele se sente muito querido, e muito abraçado pelo povo que se sentia, muito por causa do lado verdadeiro dele. Quem já gravou comigo, o Edu, a galerinha que já gravou comigo aqui, vídeo pro canal, sabe que eu não sou, não tenho roteiro, não tenho nada. Eu chego até quando é os altars são os altars responde. Eu tenho as perguntas, os comentários que vocês deixam nos vídeos. Eu dou um print, só que eu não fico pensando sobre o assunto. São raros os assuntos que eu preciso dar um estudadinho um pouco, pra vir aqui falar e não falar abobrinha pra vocês. Só que, família, é o seguinte, eu queria mostrar pra vocês aqui, tentar enxergarem um lado diferente. Por quê? Porque muita gente tá caindo, matando em cima de, ah, porque o cara usava isso, porque o cara bebia, porque o cara fazia isso, porque o cara era bocudo. Só que, ninguém viu o que o cara fez, o pensamento do cara. Inclusive, eu quero convidar vocês pra acessar o canal aqui, esse canal lá em casa, da Laís Moreira. Ela, na semana, uma semana anterior ao falecimento dele, ela tinha gravado um conteúdo no canal dela lá com ele, uma entrevista, e ela tá lançando, ela foi lançando durante a semana. E eu achei muito bacana, por quê? Porque lá, ele conta várias coisas sobre ele, e coisas que as pessoas não sabem, coisas que é o jeito do cara, a espontaneidade, a alegria do cara, a vontade dele de ajudar, ele, assim como, como ele mesmo fala no vídeo, eu convido vocês a irem assistir esse vídeo, é muito bacana vocês conhecerem o lado humano do artista. É sorriso o tempo todo, a alegria dele foi muito... Eu me emocionei várias vezes, eu assisti esse vídeo várias vezes, várias vezes essa semana, me emocionei muito, porque quando perguntaram pra ele qual foi a parte mais gratificante do sucesso dele, e ele fala que foi colocar comida na casa dele, porque eles realmente tinham passado necessidade. Então, família, eu quero aqui... Eu não sei se vai chegar, mas eu quero... Eu não quero vir com julgamentos, nem apontamentos, Quero só desejar paz pra família dele, pra família e pros amigos. Porque eu vi muita gente veio e desceu bronha, tem muito canal no YouTube falando um monte de asneiras, não deu tempo de saber, ainda não deu tempo de saber quais eram, quais foi, qual foi o real motivo dele ter feito o que ele fez, enfim, ter acontecido o que aconteceu com ele. Eu vejo muito... Eu tenho visto durante a semana muito canal querendo ganhar um hype em cima de uma tragédia, em cima de uma coisa triste que aconteceu na vida de um brasileiro. Quem me segue no Instagram, quem me conhece pessoalmente e quem segue meus stories, meu dia a dia no Instagram, sabe que... Eu cresci em periferia, nasci e cresci em periferia, sempre curtir, curto, rap, funk, pagode, tá? É a base do cara também, só que eu vejo que a população, ela enxerga com maus olhos, tá? Se vocês... Quem não conhece também, tem o canal Podpá, que vão vários MCs lá, e lá vocês vão conseguir enxergar que não é... não é negativo o funk. A sociedade muitas vezes quer derrubar o funk, quer rotular o funk como crime, como putaria, como apologia, como associação a drogas, enfim, eu nem sei se isso aqui vai ter monetização ou não, mas enfim, eu quero deixar os meus pêsames à família, eu fiquei muito triste, no dia, no domingo, a hora que eu soube da notícia, eu até fui... fui bastante... bastante não, um pouco preconceituoso, até porque ele vinha falando algumas coisas antes, já, e vinha tendo algumas atitudes, mas aí é... cada um sabe da sua vida, eu tô passando pelas minhas lutas, eu tenho minhas lutas diárias, eu mesmo essa semana tô de molho, eu tô... infelizmente nasceu mais um Scar em mim, apareceram dois machucadinhos, então eu tenho que me cuidar, mas eu quero... quero que vocês acessem esse canal, esse canal dessa... Laís Moreira, o nome dela, ela tem a parte 1, parte 2 da entrevista, e tem uma outra brincadeirinha que ela fez com ele lá, pra vocês verem que ele não é a... o... drogadão, o putaria, o revoada, o baladeiro, o traidor, ele não era só... ele não é só isso, ele é uma pessoa, era... uma pessoa que sempre foi muito família, muito alegre, muito divertido, e muito feliz, e que acreditava no sonho dele, e que incentivava muitas pessoas, muitas crianças, a... se você tem um sonho, você correr atrás do seu sonho, não vou fazer igual aos canais, é... muitos canais que eu vi aí, de ficar pegando... é... trechos e vídeos de stories, das polêmicas, enfim, isso aí, todo mundo já deve estar sabendo, todo mundo deve ter ouvido, só quero que vocês acessem, e... e... vão atrás de conhecer quem é a pessoa, quem a pessoa realmente era, é... é... momento de lazer, cada um faz o que quer da sua vida, sabe, com o dinheiro que tem, com... é... cada um tem o seu lazer, cada um tem sua diversão, acho que a gente não tem que julgar ninguém, e... eu vi muitas pessoas aí, que não respeitaram nem o luto da família, nem a primeira semana, todo mundo só querendo... é... ganhar hype, hypar o canal, enfim, não é o meu intuito, eu só quero ouvir, vir com esse vídeo aqui, é... deixar os meus pêsames, eu não sei lidar com um negócio de... de morte, nem na minha família, nem com amigos, nem nada, há pouco tempo a gente perdeu um colega, um amigo próximo aqui, é... no acidente de moto também, não sei lidar com essa situação, enfim, só procurem saber um pouco mais da vida das pessoas, antes de ficar apontando os dedos, apontando o dedo, e ficar julgando por causa de uma cena, ou duas, que vocês veem a pessoa fazendo aí, enfim, é isso, meu beijo, forte abraço, para vocês que tenham gostado do canal, ou desse vídeo, família, é... desculpem aí, eu também não tô... tão bem psicologicamente, por causa do machucado, tenho... meu avô que sofreu AVC essa semana, ano passado, estamos passando, minha família tá passando por uma barra bem complicada, mas é isso, queria vir aqui, é... eu não sei se vocês que são inscritos do canal, se vocês acompanham, estão acompanhando essas notícias sobre essa tragédia, só que, pra vocês que acompanham, pra vocês que não gostam desse estilo de música, não saiam julgando, não saiam falando, ah, mas também é porque o cara era isso, o cara fazia isso, o cara fazia aquilo, não, 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 é... esses vídeos do canal dessa Laís Moreira, acho que é lá em casa, eu vou deixar o print na tela, vai ser o da thumb, e... dá pra vocês conhecerem quem que era o cara, ao invés de ficar com julgamento, fechou minha família? Vejo fiquem todos com Deus, até o próximo vídeozão, e é isso, forte abraço e... força, força pra família e pros amigos próximos aí, do cara que era talento puro o cara era o cara passava uma visão da hora é que muitas vezes a gente não consegue enxergar e principalmente esse é um preconceito muito grande que existe no funk e no rap, as pessoas não conseguem enxergar a mensagem que a pessoa tá passando, que o artista tá passando a pessoa só consegue enxergar se, ah, falou alguma coisa de droga, tava achando que a pessoa tá incentivando, não é bem assim a pessoa tá falando pra mostrar o risco que corre, não tá falando pra você ir lá e fazer, tanto que no podpai ele fala que a molecadinha não tem que se espelhar nele porque ele faz aquelas loucuras tem que se espelhar nos MCs que são mais educados, vamos dizer assim mas é isso só fé, só força aí tamo junto vamos lá